Olha só, se você quiser ter coxas, mas principalmente glúteos, bumbum, bonito, forte, tonificado, eu vou lançar pra vocês o desafio Glúteos Perfeitos. Vai ser uma semana inteira de lives gratuitas, onde eu vou mostrar pra vocês as melhores regras, as melhores técnicas, os melhores exercícios pra quem quer construir glúteos em casa ou na academia, seja homem, mulher, de qualquer idade que seja. Se você quiser participar, clica agora no link que eu tô deixando aqui embaixo, garante sua vaga. Porque essas lives não vão ficar salvas se você não ver, na hora lá você vai perder e não vai ter outra oportunidade de ver isso, ok? Então, espero você lá, tamo junto, é só o começo. Hoje é dia de treinar perna, glúteo, coxa, panturrilha. Hoje é dia de deixar panturrilha, glúteo, coxa, lombar, estralando, sabe? Aquela lombar, aquele glúteo, aquela coxa, panturrilha bem definida, bem trabalhada, torneada, bonita. É isso que eu vou fazer hoje e vou fazer exercícios que podem ser feitos tanto dentro de casa, ok? Quanto na academia, quanto no parque, quanto em qualquer lugar, tá? Quanto na academia, quanto no parque, tá? Bom, não sei se você percebeu, mas eu fiz um movimento, primeiro eu fazia 10 repetições, abria a perna, colocava o pé em posições diferentes, aí depois fazia mais 10, mudava novamente a posição. Por que que eu fiz isso? É pra poder pegar porções diferentes do músculo, pra poder não ficar sempre a mesma coisa, pra conseguir ter um resultado melhor. Porque o músculo, ele tem várias direções, onde eu posso trabalhar ele, e se eu trabalhar só uma direção, sempre, eu vou acabar não trabalhando ele de forma completa. Então eu fiz isso pra poder dar uma ênfase maior no músculo inteiro, e não apenas em uma só parte. Pois é, foi só 30 repetições agora, falta só mais 200 de cacetada. Vamos lá! Bom, finalizei então a panturrilha, foram as 300 repetições, acabei de finalizar. E agora eu vou pra glúteos, sim, glúteos, bumbum, isso! Eu vou fazer um exercício pra glúteos que possivelmente você não conhece, você não deve conhecer, mas você vai passar a conhecer agora, tá? É um exercício isolado, pega só o glúteo, tá? Especificamente pra glúteos. Por quê? Porque hoje eu quero dar um pouquinho de foco a mais no meu glúteo, quero deixar ele com um aspecto mais redondinho, com volume maior pra sobressaltar no short, que vocês querem pra ver aqui, ó. Eita, porra! É isso aí! Então é o seguinte, esse aqui é o Pissons Split Squat. Não sei se vocês vão conseguir entender, mas vou demonstrar pra vocês, vamos lá! Eita, porra! Se você reparar, eu sento no chão como se fosse um quadro, eu formo um quadro com as minhas pernas, um número quatro com as pernas, e aí eu vou simplesmente fazer o movimento de levantar, como se eu estivesse levantando, tá? Eu sei que tem muita gente que não consegue fazer esse movimento com mais simples que ele parece ser, tá? Então uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu me sinto fraco pra fazer o movimento, ou então se eu não consigo realmente fazer o movimento, eu jogo o corpo um pouquinho pra frente, dou um impulso pra frente. É assim que eu faço, tá? Então eu vou filmar de outro ângulo pra ficar melhor pra vocês verem. Vamos lá! Vai ser isso aqui hoje, tá? Pro glúteo, nesse momento vai ser o seguinte, eu vou fazer quatro séries de 15, 20, até 30 repetições pra cada lado, tá? Então eu vou repetir quatro séries por perna, de 20 a 30 repetições, tá? Então vai ser uma perna de cada vez. Faço quatro séries de 20 a 30 em uma, quatro séries de 20 a 30 na outra. Vamos nessa! Juro pra vocês, não consegui fazer 20 refeições, para ir na 16, pra você ver o tanto que o exercício pega glúteo. Ele pega muito glúteo, eu estou sentindo a lombar também, a lombar trabalhando também. Então é um exercício, por mais simples que pareça ser, você olhando assim, você não dá nada por ele. Mas ele trabalha muito os glúteos, tá? Então é um dos meus exercícios favoritos pro glúteo. Dificilmente eu mostro pra vocês, porque fazia muito tempo que eu não fazia ele, né? Mas agora eu vou passar a fazer com mais frequência nos meus treinos. Bom, eu vou finalizar isso aqui, essas séries aqui. E aí eu vou passar agora pro próximo exercício, pro próximo músculo. Vamos lá! O próximo exercício agora vai ser um exercício pra posterior de coxa, tá? Esse exercício aqui, eu consigo fazer ele em casa, no chão, usando um tapete, usando alguma coisa que escorrega, tá? Você vai ver agora como que funciona ele, porque eu vou mostrar. Mas aqui, eu vou utilizar aquela bola ali, tá vendo? Eu vou utilizar ou a bola, ou vou utilizar isso aqui, o TRX, que tá pendurado aqui. Eu vou mostrar essas duas maneiras de fazer e vou demonstrar também como que eu faço em casa. Se eu estivesse em casa hoje, como que eu ia fazer esse exercício. Vamos lá! Essa é só a primeira maneira de fazer esse exercício, tá? Agora eu vou mostrar como que eu faço esse movimento, usando isso aqui, ó. TRX aqui da academia. Pô, se eu tiver uma rola em casa, coisas que dê pra fazer, pra me pendurar, dá pra fazer também, tá? Uma barra, por exemplo, a barra de porta, dá pra fazer na barra de porta, do mesmo jeito que eu vou fazer aqui. Mas olha só. Beleza, agora vamos supor que eu tava em casa, que eu tô treinando em casa e em casa eu não tenho nenhum desses equipamentos aqui. O que é que eu vou fazer? Bom, se o chão da minha casa escorregar, eu simplesmente vou pegar um tapete, vou pegar uma meia, qualquer coisa e vou tentar fazer o mesmo movimento. Vou tentar escorregar no chão, fazendo o mesmo exercício com a perna, tá? Esticando e contraindo. E na hora que eu contraio, eu mantenho o glúteo sempre retinho, durinho. Então, vai ser exatamente a mesma coisa, vai trabalhar o mesmo músculo, eu vou pegar a mesma biomecânica do movimento, a mesma coisa, entendeu? É simplesmente o mesmo exercício de maneiras diferentes. Entende? É, Daniel Cunha é conhecimento. Então, esse aí eu vou fazer, eu particularmente vou fazer o exercício aqui, ó, no TRX. Pra mim é o que pega mais no que eu tenho aqui. Então, vou tentar fazer o movimento e depois eu passo para o próximo exercício, para o próximo músculo. Eu vou falar que é o seguinte, eu vou fazer quatro séries de oito, quinze repetições, depende muito do que eu conseguir. Mas vão ser quatro séries desses exercícios aqui, tá? Vamos para o próximo. Ó, o próximo movimento, então, é a hiperextensão lombar. A hiperextensão lombar tem algumas formas de fazer ela, tanto em casa, quanto aqui na academia. Eu vou mostrar uma forma que eu faço aqui na bola, utilizando essa bola. Por exemplo, se fosse em casa, eu pegava um almoçoado, uma porrada de almofada, e eu ia colocar, substituindo essa bola. Eu vou mostrar para vocês no vídeo aqui agora, como que eu faço com a bola. Só que a hiperextensão lombar, ela é feita nessa máquina aqui na academia, ó. Tá vendo? Aquela máquina ali. Na academia, lógico, vai ser muito mais fácil de fazer, porque a máquina já está ali para fazer, e o movimento vai ser basicamente o mesmo, tá? Só que, lógico, se eu fizer em casa, eu vou ter mais dificuldade para conseguir achar um lugar para fazer. Outra forma de fazer também é usando uma caixa, mas depois que eu demonstrar na máquina ali, eu vou demonstrar na caixa, tá? Bom, agora, mostrei como que eu passo na máquina. E se por algum motivo, ou se eu quiser melhorar o movimento em casa, eu tiver, sei lá, uma cadeira, um banco que eu consiga mover pela casa. Ou então, se eu tiver mesmo na academia, se eu tiver uma caixa igual a essa aqui, ó, tá vendo? O que é que eu posso fazer? Eu vou simplesmente ficar em cima da caixa, do mesmo jeito que eu fiquei aqui, e na bola também. E ao invés de manter meu pé livre, né? Eu vou prender meu pé em algum lugar, então eu vou pedir para alguém segurar meu pé ali atrás, entendeu? Aí vai ser fácil de fazer o movimento. Caso eu não tenha alguém para segurar meu pé, dá para improvisar esse movimento com a barra de porta. Eu coloco o banco, a cadeira, sei lá, a caixa, se eu tiver em casa, do lado da porta, tá? Em frente à porta. E se eu tiver uma barra de porta, que eu consigo regular a altura, colocar onde eu quiser na porta, no portal, Aí eu vou conseguir fazer esse movimento porque a própria barra de porta vai segurar meu pé, entendeu? Então assim que dá para fazer esse exercício, tanto em casa quanto na academia, tá? Vamos lá, então. Ó, esse exercício de hiper extensão aí, então, eu vou fazer 300 repetições, tá? Esse movimento, ele pega lombar, glúteo e posterior de coxa. Os três músculos, tá? Mas principalmente lombar e posterior de coxa, tá? Mas depende, lógico, da forma com que eu faço o movimento. Então, às vezes, se o meu postreiro esforço for muito fraco, eu vou sentir mais ele. Às vezes eu vou sentir mais minha lombar, depende muito de como que eu estou. Enfim, feito esse exercício aí, eu vou passar para cá, ó. Para essa caixa aqui, tá vendo? O exercício que eu vou fazer aqui agora, nessa caixa, é o Step Up. É um exercício de glúteo, quadríceps e, é, só isso, glúteo e quadríceps, tá? É um exercício com foco no quadríceps, basicamente. Só que ele pega bastante o glúteo também. Então, hoje vocês viram que os exercícios estão com foco no glúteo muito legal, né? Porque eu estou querendo dar um foco a mais no meu glúteo para, igual eu falei para vocês, ficar com o bumbum redondinho. Bom, aqui no Step Up vai ser 4 séries de 10, 8 repetições, depende do que eu conseguir. Vão ser 4 séries de 10, 8 repetições para cada perna, tá? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês eu fazendo um exercício. Bom, Se eu estivesse em casa, eu ia fazer esse exercício em cima do meu sofá, em cima da minha cama, de uma cadeira que eu estivesse em casa, de um banco, qualquer coisa que tivesse uma altura legal, tá? Esse aqui, ó, você percebe que ele tem uma altura bem bacana e, se eu descer demais, eu consigo encostar meu pé no chão, mas eu tenho que descer muito, tá? Então, quanto mais alto, mais difícil e melhor também para pegar mais fibras, para recrutar mais meu músculo. Então, é o seguinte, é igual eu falei, eu vou fazer essas séries aqui, vou passar para o próximo, tá? Para o próximo, para o próximo, é isso aí. Eu esqueci de falar, né? Vocês perceberam que eu fiquei segurando aqui. Mas, é importante se atentar que eu não estava fazendo força para puxar. Eu estava segurando aqui simplesmente para me apoiar, para não desequilibrar, tá? Eu não estava fazendo força, porque se eu fizer força puxando aqui, se eu fizer força puxando, eu vou tirar a força da perna, vou tirar a força do glúteo e não é isso que eu quero. Eu quero colocar o glúteo e a perna, a coxa para trabalhar, não é isso que eu quero. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Se eu estivesse em casa, talvez eu não teria isso aqui para segurar. Então, ia ser mais difícil de roubar, mas se eu tiver isso aqui, tem que tomar cuidado com isso, tá? E agora, para finalizar, o quadríceps, para deixar o quadríceps lindo, maravilhoso, definido, grosso, grande, com massa muscular, saltando, eu vou realizar 200 agachamentos livres. Sem peso nenhum, vai ser 200 agachamentos no menor tempo possível, igual eu fiz com a panturrilha, igual eu fiz com a super extensão, para a lombar, vai ser exatamente isso. Sei lá, vamos supor que eu consegui fazer 13, 14, 27 agachamentos e aí eu cansei, aí eu falhei no movimento. A partir do 27, eu descanso um pouquinho, respiro um pouquinho. Quando eu sentir que eu estou de boa de novo, eu continuo, entendeu? Mas eu vou dar o menor descanso possível. Se eu conseguir fazer os 200 direto, aí é melhor ainda, entendeu? Quanto menos eu descansar, melhor. Essa é a moral desse exercício vivo. Então, vou começar já o agachamento. São 200 agachamentos para finalizar o treino. Vamos nessa. Vamos lá. Tchau. 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 É lógico que eu não vou filmar 200 agachamentos para mostrar para vocês, porque senão o vídeo iria ficar muito longo. Mas esse é o treino de hoje, tá? Esse aqui foi o treino. Eu vou deixar aí na tela todos os exercícios, todas as séries, para vocês poderem ver como é que foi o treino agora no final. Então é isso aí. Tchau. 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 Tchau.